Música Duas pessoas são atingidas por disparos de arma de fogo em Manhoaçu. Macrorregião se mantém na onda amarela e micro região de Queratinga permanece na onda verde. O SAMU realiza simulação de resgate de acidente em Queratinga. Essas e outras informações agora. Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal Acontece pela Docton TV Online. E na noite desta quarta-feira, duas pessoas foram vítimas de disparo de arma de fogo em Manhoaçu. No momento do ocorrido, acontecia uma passeata eleitoral. E encerramos mais uma edição do Jornal Acontece. Eu te espero amanhã com mais informações de Queratinga, da região do Estado e do país. Até mais! Música 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 Música